Olá, o CEMAIS é uma organização social que tem como missão fortalecer o terceiro setor e também promover o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que um terceiro setor fortalecido é capaz de realizar as alianças intressetoriais necessárias para avançarmos sem deixar ninguém para trás. E uma gestão efetiva capaz de garantir resultados, parcerias, transparência e credibilidade só é possível com monitoramento e avaliação. Por isso, essa é uma das áreas de atuação do CEMAIS. Atualmente, realizamos três importantes iniciativas de monitoramento e avaliação de projetos sociais. São elas, Caleidoscópio 60+, acompanhamento de projetos destinado a organizações sociais parceiras do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. Rede Criança e Adolescente, que atende organizações sociais parceiras do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. E o CEMENTE, que desde 2014 realizamos em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, para o monitoramento e avaliação de projetos de recuperação, defesa e conservação ambiental. Conheça mais sobre nossos projetos e conteúdos de monitoramento e avaliação para o fortalecimento do terceiro setor em cemais.org.br. Siga nossas ações e dos projetos que acompanhamos em nossas redes sociais. Encontre o CEMAIS no Instagram, Facebook e LinkedIn. Encontre o CEMAIS no Instagram, Facebook e LinkedIn.